My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui no Jardins Nápoles. Se você não conhece o Nápoles, ele é um condomínio que foi lançado recente, né? A gente... Eu fico feliz, gente. Eu venho aqui porque eu trabalhei quando lançou os lotes. Aí você vê o pessoal construindo o condomínio já com cara de habitável. É bom demais. Aí vem aquela sensação, né? De centro-propósito. A gente faz a corretagem, né? Óbvio, é nosso ganha-pão. Mas ver que famílias estão sendo formadas aqui, pessoas vão viver aqui, é muito gostoso, é muito gratificante. E essa casa tá entrando pra nós agora. Uma belíssima casa, né? Olha isso aqui. Sobradão, top. Sobrado é casa duplex, tá? Talvez você tá me assistindo de outro lugar. Aqui em Goiânia a gente chama casa duplex de sobrado. Aí na sua região, como é que chama? Você já viu aqui que tem uma fachada bem imponente, né? Um detalhe aqui. Isso aqui eu acredito que seja um porcelanato, imitando uma pedra. O mármore ficou lindo. Esse freio em branco aqui ficou show de bola. Casa tá maravilhosa, zerada. E ó, sempre quis ter uma casa com fontes. Pronto. Tá aqui. Eu liguei aqui só pra deixar bem bacana na hora do vídeo. garagem pra dois carros. Ou... Dois carros grandes, cobertos. Aqui, né? E mais carros aqui na rampa. Esse detalhe da palmeira aqui. Passando por dentro do frame aqui ficou legal, hein? A casa... Ah, antes que eu me esqueça. Ela já tá... Ela vai ser entregue já com fotovoltaica, tá? Energia fotovoltaica. Ou seja, você não paga a conta de energia, Mairi. Eu sei que tá preocupado com o aumento constante das contas de energia. Aqui, meu querido, não é uma preocupação sua, Mairi. Por quê? Porque você já tem a sua própria usina. Você fornece energia, meu querido, pra concessionária. Você não paga energia. É a energia que te paga. Aquela porta famosa, né? A famosa porta vencer na vida. É uma porta gigantesca. Quanto maior a porta, mais gente boa é o proprietário. Então, seja muito bem-vindo à sua casa. Um pé direito duplo que não pode faltar, né? Essa... Nossa, veio um vento aqui. Deve ter até chiado aí na filmagem. Esse pé direito duplo na sala, ele traz aquela sensação de mais espaço. Sensação de ambiente mais arejado. Eu tô aqui, por exemplo, agora é meio-dia. Sol a pino. E tá fresquinho aqui dentro, sem nenhum tipo de climatização. E Goiânia é quente, tá? Se você não me conhece, se você não conhece a minha cidade, meu querido, saiba, a gente tá mais perto do sol. Quente e seco. Então, não despreze isso, tá? Fonte, água, a piscina ali. Já vou te mostrar uma cascata top. Isso faz muita diferença. Especialmente porque nós temos um clima muito seco. Então, a gente passou por uma sala. Sala bem ampla. Aqui. Pode ser um home. Pode ser um escritório. Já com passagem ali pela lateral. Aqui, ó. Você tá trabalhando. Montou o escritório aqui. Aí você sai ali, pega um ar fresco. Eu não sei se você gosta de fumar. Se você fuma, pare. Porque isso vai te fazer mal. Caso você fuma, você vai pra lá, relaxa e tal. Você tá aqui fazendo seu trabalho, passou raiva, vai pra lá. Depois você volta. Ou vai ser seu home cinema, né? Home cinema bem bacana. As esquadrinhas pretas. Uma pintura fosca. Jardins Nápoles, gente. Ele fica na região que mais valoriza da cidade, tá? Goiânia, ela puxa o desenvolvimento pra esse lado. Só nessa região aqui, vão ser mais de 16 condomínios fechados. Cozinha no estilo americano. A gente chama cozinha americana aqui. Lá nos Estados Unidos, a gente chama como? Cozinha daqui. Nossa, foi péssima essa piada. Releva, gente. Foco no imóvel. Que tá maravilhoso. Pra você que sempre quis morar em condomínio fechado, gente. É uma paz. É um sossego tão grande. Vocês não têm noção. Aqui é a área de serviço, né? A área de serviço com uma passagem ali pro corredor lateral. Você fazer o estendal, estender as roupas e tal. Tava falando, morar em condomínio fechado faz diferença demais. Eu tenho dois filhos, né? O Arthur e a Anne, casalzinho. E a liberdade de você poder deixar eles brincando na porta de casa. Brincando na rua. Sem você ter aquela preocupação com segurança. De que, né? Quando você mora em via pública, é muito complicado. Aí dentro de um condomínio, você pode proporcionar pros seus filhos. Algo que talvez você viveu na sua infância. Que é poder ter contato com a natureza. Subir em árvore. Sei que tem menino Nutella que acha que o leite dá no supermercado, né? Que o ovo... Você compra o ovo, surge lá no supermercado. Aqui não. Aqui tem os bichinhos. Não tem gado, mas tem já. Então, tava ali na porta, tinha um monte de galinha da Angola, gente. Aqui tem muita siriema também. Então, você vai ter contato com bichinho, contato com natureza. Área de lazer muito bacana do condomínio. E dentro da sua casa também, você tem uma área de lazer, de respeito, maravilhosa. Churrasqueira a carvão, que não pode faltar, né? Como bom goiano, a gente gosta de um churrasco. Inclusive, o dia que você comprar a casa, você pode me chamar. Eu venho aqui, tá? Vou fazer um churrasco pra ti, pode deixar que eu sou top churrasqueiro. Faço pra você. Olha só. Já imagina você fazendo suas festas. Se você gosta, né? Tem que ver. Às vezes, você não gosta de receber ninguém na sua casa. Pronto, você vai ficar sozinho aqui, ó. Com muito espaço pra você. Ah! A piscina, toda na Pedrijal. Deixa eu ligar esse Paranauêzinho aqui, ó. Olha só. Atenção. Atenção para o que vai acontecer agora. Ah, hein? Você tem uma cascata aqui, meu querido. De onde que sai isso? Não sei. Vou ver do lado de lá. Iluminação aqui na escada. Iluminação na piscina. Cromoterapia. Você muda as cores daquela iluminação ali. Isso aqui, à noite, fica extraordinário. Imagina, né? Porque eu não vim ver à noite. Olha lá, ó. Isso aqui, ó, meu querido. Vida de patrão. Agora, falando sério. Deixa eu desligar aqui. Aqui no Jardim Snápolis... É aquele condomínio ideal pra você... Ô, meu Deus. Desliga. Desligou? Ah, desligou. Agora, falando sério. Jardim Snápolis. É aquele tipo de condomínio pra você que... Sempre sonhou em morar em condomínio fechado. Talvez morava em um apartamento. Tá procurando um custo-benefício muito interessante. Morar em um condomínio com muito potencial. Padrão FGR. Morando numa casa muito bacana. Só que você vai pagar um preço bem interessante. Tá? Quando eu posto esses imóveis... Um imóvel desse nível aqui, com o preço que vai estar aí na legenda... Tem gente que fica impressionada, né? Às vezes o cara tá assistindo de outro lugar. Às vezes você tá assistindo aí no Casimiro, né? Aí você fala... Aqui na minha cidade não tem imóveis desse preço. Pois é, meu querido. Vem morar em Goiânia. Então, né? Inclusive tu, Casimiro. Fico com o convite aí pra ti, meu querido. Pode vir pra cá. Você vai ser muito bem recebido lá na minha casa. Na minha inauguração. Faço questão de você estar ali comigo. Quero te servir pessoalmente, meu querido. Casinha tá massa, né? Piscinona top. Uma parte mais rasa ali, ó. Com as hidros. E a parte mais profunda de cá. Você gosta de praticar um esporte aí de natação. Pronto. Vai entrar no shape. Nadando na sua própria casa. Os meus filhos fazem natação lá dentro de casa, gente. É bom demais. E como eu disse, aqui em Goiânia... Piscina é muito utilizado, tá? Cidade quente. Clima seco. Essencial. Se você ainda não segue o meu canal, se você ainda não é inscrito, clica aí no inscrever-se. Ativa as notificações. Diz a lenda que isso dá boa sorte pra você. Não é, Maider? Escada toda... Escada toda... Isso aqui é mármore e é granito. Agora me veio a dúvida. Eu sei a resposta. Só que eu vou deixar por conta de vocês. Tô brincando, eu não sei não. Eu esqueci mesmo. Mas eu acho que é um mármore. Ou é um granito. Ah, desculpa. Aqui, ó. Sou humano, gente. Ó. Isso aqui pode ser utilizado como um quarto. Não é uma suíte. Mas eu colocaria aqui um home. Deixava o escritório lá pra baixo. E fazia um home aqui em cima. Ou vice-versa. O importante é que você tenha o espaço. A criatividade é sua. A casa é sua. Tu que decide. Já tá com toda a rede frigorígina. Pra ar-condicionado. As persianas são automatizadas. Apertou o controle remoto. Baixou. Dá aquele blackout total. Já tá com rebaixo de gesso. Porcelanato muito bonito. Imitando um mármore. Rodapés embutidos. O que facilita a limpeza, tá? Não acumula sujeira. Você não tem o rodapézinho pra acumular sujeira. Então, você tem essa praticidade. A soleira naquela mesma pedra lá da escada. Saca só. Acho bonitinho demais esse chuveiro. Fininho assim, ó. Seriamente fino e elegante. Primeira suíte. Vamos pra segunda agora. Aqui a gente tem um roupeiro, tá? Espaço pra roupeiro aqui no caminho. Muita iluminação natural. Segunda suíte. Bem bacana também. As portas com essa borrachinha. Pra amortecer de impacto, né? Você que tem filha adolescente. Briga. Fica grilado. Entra. Bate a porta. Pronto. Quem não vai dar aquele impacto? Isolamento acústico. Banheiro revestido até o teto. Arrebamento bem bacana. E agora a gente tem aqui a suíte principal. A suíte de quem paga a conta, de quem faz o Pix. Normalmente eu falava de quem assinava o cheque, né? Quando eu comecei meus vídeos. Inclusive vou colocar um take aqui, ó. Olha quando eu comecei meus vídeos. Como é que eu era? Bem, hoje vou mostrar pra vocês um apartamento que fica ali no chão de trás. Um apartamento de três quartos, sendo duas quartas. Eu falava, esse é o quarto de quem assina o cheque. Hoje é o quarto de quem faz o Pix. Caramba. O que tem de quarto ficou de closet, hein? Ô, louco. Extraordinário. E aqui, o seu banheiro. Uma cuba um pouco mais larga, com duas torneiras de bica. E ainda ficou uma sacadinha aqui. Pra você desfrutar da vista. A casa tá num platô mais alto. Essa casa aqui, por mais alta que ela seja, você não perde essa vista, né? Aqui, ó. Natureza, pães, descanso. Tranquilidade. A área de lazer tá bem ali, ó. Você consegue monitorar seu filho brincando na área de lazer daqui da sacadinha da sua casa. Ali tem um gourmet do condomínio também. Enfim. Condomínio fechado. Padrão. Opa, meu Deus. Que porta bateu ali. Me deu um susto agora. Menino, velho. Então, padrão jardins. Se você ficou interessado, é só entrar em contato com o nosso time de corretores. Vou deixar o telefone do responsável na descrição. Do vídeo. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. A galera da obra ali, ó. Opa. Opa. Opa.